E aí pessoal, aqui é o MetoBeddy, bem-vindos de volta ao nosso Estroneer. Galera, eu descobri que aquela nave ali, ela tem uma coisinha pra puxar, que dá pra você estender outras bases, né? Eu achei que ela funcionava igual o quadriciclo, o quadriciclo tem uma cordinha pra você puxar dele, mas só serve pra você carregar o quadriciclo. Só que como a nave não carrega, eu decidi puxar ali, e acabou que deu certo pra fazer uma baton. Então, deu pra fazer uma fundição ali, e se eu pegar resina suficiente, eu vou fazer também um negócio de pesquisa, porque eu tô descobrindo várias coisas pra pesquisar, né? Mas aqui eu tô numa quest pra achar mais resina. Claro que isso, eu não morrer pra essas pragas aqui, né? Eu não tenho muita energia, tá sendo um problema. Porque... Esse planeta aqui não tem vento, pra começar. E aí não tem como eu... É... Eu depender do vento pra gerar energia pra mim. Deixa eu ver uma coisa aqui... Que eu preciso de pelo menos ter alguma luz ali na frente. Eu tô achando que aqui não é um bom lugar pra... Pra ficar... Esses... Esses brócolis do mal aqui vão me matar, eu acho. Eu acho. Tá, vamos pular pra cá. Eita... Com calma, vamos apagar isso aqui de baixo. Altos brócolis. Brócolis até que é gostoso, mas esses brócolis aqui que matam a gente não é bom não. Ai, ai. Eu queria tanto, tipo, que não bugasse a... Aê! Beleza. Ainda assim, tá meio perigoso ali. Ah, tá voltando energia... Ah, só do nada, né? Ó, ali na frente parece que tem composto. Que é o que eu tenho aqui comigo. Tem... Energia ali embaixo? Parece que é energia. Tá, já que tem energia, vamos cavucar isso aqui até o fim. Porque pelo menos vai... Vai permitir que eu continue cavando aqui. Olha, tem uma outra caverna parece. Deixa eu ver se eu ilumino aqui, só pra ter uma ideia das coisas. Tenho muito medo dessas coisas aqui. Então, eu não preciso manter tanta distância e cavar tudo, não. É, na verdade, tô pensando em fazer isso, porque senão eu vou acabar caindo ali embaixo sem querer. Eita, o que você quer aí? Parece que tá vivo. Sim, eu tenho bastante energia. Caiam todos, malditos. Cai esse aqui também. Que bom que parece que tem bastante energia por aqui, né? Não dá pra gente coletar bastante. Isso aqui provavelmente é um dos pequenininhos, ótimo. Colocar aqui em cima. Eita! Cai no chão, cai. Isso, boa. Ok. Deixa eu puxar daqui. Que a gente já... Eu já consigo, tipo, fazer essa ponte, né? Fechar aí. E nivelar a partir dela, dela mesma. Ótimo, então... Com energia é bom que a gente consegue fazer bastante coisa. O que que tem pra lá? Vamos puxar uma luz. Colocar outra luz. Eita, acabou minhas luzes. Pior que eu não tenho mais orgânico. Quer dizer, eu não tenho mais composto. Apesar de que isso aqui é composto, se não me engano, né? Se eu não faltei minha aula de química, porque aí é composto. Uau, tem outra caverna ali. Com bem mais coisa, parece. Tá, deixa eu já fazer um cordão. Ah, com titânio dá pra fazer outra coisa de oxigênio. Apesar de que eu tô de boa com oxigênio. Vou colocar isso de cá. Tá, agora eu tenho que achar um jeito de fechar isso aqui. Aquilo ali parece uma... Parece que tá do lado de fora, né? Eu ainda preciso achar resina. Eu acho que eu não vou achar resina aqui dentro dessa caverna. Vamos voltar. Né, com cuidado pra não morrer. Pelos espinhos do mal. Pula, pula. Tá, vamos... Eu vou ver se eu acho resina em outro lugar. Não longe, obviamente, do meu cordão de oxigênio. Tinha uma outra entrada de caverna por aqui. Não, não. Eu achei resina bem longe. Deixa eu já puxar isso aqui. Porque eu vou acabar colocando... Oxigênio por toda a superfície do planeta. Se eu continuar, né? Que vai ser bom, porque aí eu vou poder ir pra qualquer lugar sem me preocupar muito com... Com oxigênio. Mas agora que... Deu? Mas agora que eu tô vendo que eu tô precisando andar bastante pra achar qualquer coisa. Porque essa luazinha aqui não tem muita coisa, não. Eu preciso muito de combustível. E de resina, né? Pra poder fazer outra nave. Eu não sei se eu posso já pegar... Com o gerador. Eu posso fazer minha nave sair do chão. Cara, os cordões aqui tá parecendo que tá acabando mais rápido. Será que eu só tenho 1, 2, 3, 4... 8, 11 cordões? Parece que eu só tenho 11 cordões. É, eu tô achando que não tem muita coisa nesse planeta não, galera. Além daquela área inicial lá onde eu estava. Continuar procurando aqui. Bom, não encontrei ainda resina, mas eu achei umas cavernas aqui bem interessantes. Essas coisinhas aqui só me matam se eu encostar nelas. Então eu tô relativamente boa. Só tem que tomar cuidado quando a gente for explorando. Inclusive eu achei uma... O que que é isso aqui? Ah, um negocinho aqui pra pesquisar. Deixar aqui porque agora eu tenho... Eu posso fazer a coisa de pesquisa. Uau! Mano, tem uns trem muito louco aqui. O que é isso aqui embaixo? Tem que tomar cuidado. Porque provavelmente alguma coisa aqui vai me matar. Deixa eu... É, tipo esse gás aí. Aí eu vou aí e sufoco. Ok, beleza. Volta aqui, coisa. Fica de cá. Bom, parece que aquelas plantas ali vão jogar o gás em mim. Se eu chegar muito perto. Isso aqui é o que que tá do lado aqui? Parece... É energia? Achei que era orgânico. Ah! Mano, a câmera dá umas viradas muito loucas às vezes. Tem um outro lugar bem... Bem peculiar que eu fiquei curioso. Essa enorme caverna aqui pra baixo. Vamos explorar aqui um pouquinho, já que eu tenho bastante cordão. O que que tem pra lá? Vamos explorando. Se eu morrer aqui, mandem uma carta pros meus pais. Isso aqui parece que é resina, hein? Será? Não, é só... Aê, é resina. Que bom. Resina a gente precisa pra poder fazer... Isso aqui é energia, né? Pra poder fazer mais base, né? Pra estender nossa base e tal. As coisas que a gente pode fazer na base. Tem coisa aqui pra gente pesquisar também. Várias, na verdade. Só que o que eu quero mesmo é focar na resina. Que é o que vai me deixar construir as coisas, por exemplo, de pesquisa. Se eu não tiver resina, eu não faço pesquisa. Eu não faço fundição. Ah, quer dizer, fundição eu já construí, né? Mas... E depois eu vou precisar de um monte de outra coisa. Mas, a princípio, é resina. Vamos lá. De cá tem mais o que? Eu queria achar uma coisa diferente. Eu queria achar também algo orgânico. Pra poder colocar no gerador. Porque gerador, eu acho que só vai com... Só funciona com orgânico. O que que é aquilo ali, velho? Vamos puxar uma luz aqui. Só tem que tomar cuidado com a quantidade de... Deixa eu cavucar uma parte aqui. Quantidade de cordão que eu tenho. Porque eu não tenho cordão infinito, né? Parece que essa área aqui é meio... Mano, a câmera é muito estranha quando você tá nos lugares apertados assim. Eu só me preocupo com voltar, né? Mas vamos lá. Vamos descer. Eu acho... Tá, eu tô ouvindo uma música diferente. O que que era isso, velho? Pior que se eu morrer aqui... Mano, eu tô super no underground. Ô, louco! Ela deu uma bateria, velho. Como assim? Ah, é uma bateria essa com mais... Mais energia. Inclusive, eu deveria estar... Ah, acabou a minha... Acabou meus cordões e acabou meu composto também. Tô considerando se eu volto pra casa... Com a restante de resina. Ou se eu exploro mais um pouco. Não sei se vale a pena explorar mais um pouco. Só se eu fosse achar, tipo... Olha os negócios do gás. Tem muita coisa aqui em cima, velho. Muita resina, muita coisa de pesquisa. Sem falar que... Tô perdidinha entrando nessas cavernas. É, meu oxigênio tá morrendo. Tá, vamos voltar pra casa. É, não tem muita coisa pra eu fazer aqui não. A não ser, tipo, pegar mais um pouco de resina, talvez. Mais um pouco aqui, mais um pouco ali. Vamos encher com resina aqui. Beleza. Ok, tá sem energia. Vamos voltar correndo. Sobe aqui. E eu vou... É... Voltar. Vejo vocês daqui um pouquinho. Finalmente, de volta à base. Galera, não sei se vocês devem ter notado quando eu tava lá dentro daquela caverna. Que eu perdi meu gás, meu tanque de oxigênio. É porque eu morri num outro lugar que eu não sei onde é. Eu não consegui encontrar meu corpo e aí eu não consegui encontrar meu tanque de oxigênio. Mas tá, agora eu tenho resina. Agora dá pra gente estender mais um pouquinho a base. Vou estender pra cá, mais uma vez. Vou estender mais ou menos pra cá. Fazer uma resina. E aí, colocar duas resinas aqui agora pra poder fazer realmente alguma coisa. Provavelmente vai ser um negócio de pesquisa. Já que eu trouxe o coisa pra pesquisar, tá bem ali. É, não. Mas eu preciso de, obviamente... Ah, eu tenho... O que é isso aqui? Impressora. Eu posso fazer uma impressora. Posso fazer... Pesquisa não dá porque eu preciso de composto. Um guard de veículo eu preciso de alumínio. Eu tenho um alumínio. Plataforma de troca. Impressora. Eu tenho dois cobres. Vamos ver se eu consigo... Vamos ver o que a impressora 3D aqui me faz, né. Um cobre aqui. Outro cobre. Bora fazer. Mas eu realmente, eu queria combustível pra voltar pra casa. Tá, a impressora vai encher isso aqui também com aquela... É, não vai encher mais porque o painel solar não tá mais funcionando. Eu tinha também feito um gerador que sumiu, né. Mano, essa câmera é muito estranha. Mas ok, essa base aqui tá começando a ficar apertadinha porque não tem muito... É... Tem muito espaço aqui, né. Vamos estender. Eu tenho mais uma resina? Tem duas resinas. Dá pra eu fazer... Dá pra eu fazer outra base, outra plataforma de alguma coisa aqui. É só que se eu fizer aí não dá pra eu estender, né. Vamos deixar... Vamos estender mais uma vez aqui. Deixa eu cavucar um pouquinho pra ver se essa base fica um pouco mais reta em relação a onde eu tô, né. Ah, volta. Aí, beleza. Ótimo. Então, aqui eu vou fazer alguma coisa depois. Vou deixar uma resina aí por enquanto. Depois eu faço uma outra. É... Eu tenho um alumínio. Que, por enquanto, não vai ser muito útil pra mim. Deixa eu ver se... Vamos esperar essa energia toda a encher aqui. Que aí dá pra eu fazer... Ó, tava começando a voltar, né. Deixa eu ver se eu coloco outro painel solar. Ver se volta no dobro da velocidade. Eu acho que quando a gente... Ali, ó. Passa energia, tá vendo? Quando a gente encher isso aqui, vai ter a opção do que fazer nessa impressora. Então, a gente pode fazer painel solar, armazenagem. Precisa de dois compostos. Turbina eólica. Bateria. Gerador. Maior. Um assento. Painel solar. Tá, de qualquer forma, eu preciso de composto. De composto é a coisa principal que eu tô vendo agora. Composto. Cobre eu tenho bastante. Só que aí, se eu fizer com cobre, eu tenho o que aqui nas costas? Alumínio. Apeca o painel solar, porque não precisa mais desse tanto. Agora eu tenho que achar é... É composto. Vamos explorar pro outro lado aqui, onde eu tinha colocado mais umas... Era aqui? Ali, ó. Ah, mas não tá conectado aqui, ó. Sério que eu não tenho... Cadê mais um cordão? Não tem nenhum cordão que dá pra colocar do lado de lá. Pegar esse aqui, eu acho que ele chega lá, né? Ah, beleza. Vamos andar pra cá até o fim? Se não me engano, tinha uma outra cratera aqui também. Pra ver o que dá pra fazer, né? Ah, dá pra eu pegar cobre. Cobre dá pra fazer o gerador. Só que o gerador, eu acho que ele gera energia com orgânico, né? Ele vai precisar de orgânico pra gerar. Mas eu preciso realmente é de composto. Isso aqui é uma caverna... Ah, lembrei. Isso aqui tem um bocado de coisa pra pesquisar lá embaixo. Ver se eu consigo descer sem morrer. E também... É, vamos lá. Com calma. Calma, calma, calma. Eita. Tá, tem um negócio pra pesquisar aqui. Vamos levar esse aqui lá pra cima? Lembro que foi um saco pra eu voltar aqui. Mas dá pra eu levar... Eu vou pelo menos colocar ali na... Ah, sobe. Pelo menos colocar do lado de fora aqui? Não, 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 não. Não, não, não. Tá, como que eu subi isso aqui da outra vez? Será que se eu deixar... Lá em cima e conseguir pular um pouquinho... Aí. Tá, quando eu largo o negócio... Eu fico um pouco mais ágil. Tá, fica daí. Tá, fica daí, tá bom. Ok, tá do ladinho de onde a gente vai poder pegar. Se eu continuar por aqui... Engraçado, tem um cordão aqui que não tá conectado direitinho. Se eu continuar por aqui, vai ter oxigênio. E eu provavelmente vou chegar na entrada dessa caverna aí. Que... Né, que tinha esse esquema todo aí que eu subi. Aê, tem composto aqui. Que bom, achei que já tinha acabado com o composto do planeta inteiro. Vamos pegar todo o composto possível. E aí eu volto lá pra base pra gente poder... Usar isso em algum canto. Ok. E aí, assim que acabar... Parece que acabou. Ah não, tem mais um pouquinho ali. Mais aqui. Parece que acabou. É, acabou. Será que tem como cavar o planeta inteiro? A superfície inteira do planeta? Deve ter, né? Jogos assim, é bom pra ter essas coisas. Aí, tem mais coisas pra pesquisar também. O que mais que tem aqui na entrada? Acho que tinha um bocado de... De coisinha do mal, né? Deixa eu largar essa pesquisa bem aqui. Mais ou menos aonde eu vou poder ver quando eu for pegar aquele. E vamos brincar de entrar aqui debaixo. Eu tenho dois compostos comigo. Tenho dois compostos completos e um meio composto aqui na arma, né? Dá pra eu... Se eu achar outro composto, dá pra eu pegar. O negócio é que, por exemplo, se eu começar a minerar... Sei lá, cobre o alumínio... É... O composto que tá na ponta da arma vai sumir. Eu tenho que também tomar cuidado quando eu estiver andando desse jeito aqui. Porque foi desse jeito que eu morri. Que perdi o negócio de titânio lá. Que eu tava... Você chega assim, aí você perde da onde que vem as coisas. E aí não tem quando você voltar... A tempo. Ah, dá pra eu pegar esse oxigênio aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu encher. Meu coisa de oxigênio. Beleza. Daí a gente pega tudo isso aqui. Pra fazer uma reserva de oxigênio na minha... Na minha mochila. Não na minha... Não no meu tanque de oxigênio. E vamos pra cá. Se eu for em linha reta... Dá pra... Dá pra voltar a faça. O problema é ir em linha reta nessas coisas que não tem nada. Será que isso aqui tem alguma coisa? Nossa, tem mais uma caverna. As coisinhas lá embaixo parecem um lugar diferente. O que é aquilo ali? Bom, vamos dar a volta. Aquilo ali é... Alguma coisa pra minerar? Ai. Ok, normal. Tá, eu tenho que manter minha visão. Minha volta tá pra lá, né? Isso aqui é cobre. Isso aqui é diferente, né? Não, tudo minério de cobre. Tô com muita vontade de entrar nessa caverna, mas... Já sabe, né? Deixa eu ver como é que tá meu oxigênio. Gente, meu oxigênio já tá usando da... Vamos voltar pra cá. Meu oxigênio já tá usando da... Da minha reserva. Tá bem ali. Vamos lá. Eu tenho que marcar essas... Essas torres gigantes aqui. Poder chegar aqui do ladinho. Tá, vamos descer aqui logo. Porque eu tô aqui mesmo. Dá pra, pelo menos, colocar mais um pouquinho pra lá. Tem como eu pegar isso? Tem. Quer dizer... Teria. Eu acho que o que eu fiz foi sumir com ele pra algum canto. Deixa eu lembrar o que tem aqui. Aqui eu acho que foi onde eu peguei o esqueleto, né? Ó, minério de alumínio. Tem aqui. Bastante, inclusive. Tem mais um monte de coisa pra pesquisar. Tem umas coisas que vão lá pra baixo. Tipo uma caverna maior. Que é aquilo ali, ó. Aquilo ali é resina, né? Mais resina pra eu expandir minha base. Continuar quebrando essas coisas aqui. Os brócolis estão ali embaixo. É só eu não encostar nos brócolis e tá de boa. O problema é não encostar neles, né? Tem... Tem uns que são meio... Sorrateiros. Tá, deixa eu voltar e tampar isso aqui tudo. Pra aproveitar que eu tenho energia, né? Deixa eu puxar daqui. Puxar de cá também. Tá, tá sem energia. Engraçado que deveria voltar a energia com esse negócio aqui, né? Mas... Bom, pessoal, eu estou de volta aqui pra onde esse esqueleto estava. Eu cavei bastante aqui em cima, do lado. Eu, tipo, eu fiz uma abertura enorme nessa área. Tipo, enorme mesmo. É... Se vocês virem ali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. É... Mas não achei nada além de resina. Então, assim... Infelizmente, eu acho que a gente meio que tá preso aqui mesmo. Tá, deixa eu só voltar aqui pra onde tem energia. É... Vocês vão ver ali quando eu abrir a caverna. Engraçado que... Às vezes a energia chega, às vezes não chega. Ou sei lá, não chega em quantidade suficiente, velocidade suficiente. Mas, ó. Essa caverna aqui é enorme. É... Tem um monte desses brócolis do mal. Mas não tem nada além de um pouco de energia e resina. Então, assim, o máximo que eu posso fazer nesse mundo aqui é expandir minha base. Eu poderia, se eu encontrasse mais compostos e tal, fazer alguma coisa mais útil. Mas... É... O mais, assim, eu vou ter que... Vou ter que ver o que eu faço. É... Pro pessoal que tá pedindo co-op, galera... Ah, vamos levar isso aqui também. Aproveitar. Já que tá aqui sem fazer nada. Pro pessoal que tá pedindo co-op, eu vou... Eu já tô organizando com Arcanthus e com Void de fazer um co-op com eles. Daí a gente vai começar um mundo novo. Se o jogo estiver bem. Porque o jogo tava travando. Daí eu não sei se vai rolar da gente fazer já imediatamente. Mas eu quero sim fazer um co-op com a galera. É... E também quero... Quero começar um mundo novo e tal. Porque agora eu já sei de muita coisa. É... Eu não quero... Por exemplo... Ter vindo pra esse planeta aqui, eu acho que foi um tiro no pé. Ah... E eu com certeza vou evitar fazer isso no futuro. Beleza? Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Eu vou voltar pra base, pelo menos pra guardar essas coisas aqui. Depois, não sei o que eu vou fazer no futuro. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu fiquei mais perdido que tudo, mas tudo bem. Fica a dica aí. Se você for com um planeta estranho, garanta que você tá levando pelo menos combustível pra voltar. Mais ou mais, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados pra mais Astroneer. Entre outros jogos aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho